Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a minha sozão tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Assista a rocha, a trem de bebê Eu também faço uma passeada, nasce santo, cê vai ir, mamãe Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua bocalinha sacar Vai namorar comigo sim Vai comigo, a minha sozão tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a minha sozão tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu quero mandar um abraço Todo especial da bola Ao meu amigo parceiro Meu amigo bosquinha lá no YouTube, tá bom? Quero abraço com o marido Na palma do show pra toda essa rapaziada Eu vou mandar um abraço com o marido 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 Eu vou mandar um abraço com o marido